Música nova do Nildo Júnior Música explosiva não mexa com ela não Música explosiva não brinque com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra com a bunda no chão Chão, chão, chão Olha quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra com o fumo no chão Chão, chão, chão Vem, vem, vem É na pegada do Rio do Júnior Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não brinca com ela não É muito explosiva, não mexa com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra com o bumbu no chão Chão, chão, chão Olha quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra com o bumbu no chão Chão, chão, chão Vem, 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 vem Essa é pra tocar em todos os paredões É mil do junho O top dos paredões Ó, 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 tô chegando, hein Ó, que que é isso, hein Ó, coisa louca, hein Ó, tô chegando, hein Ó, que que é isso, hein Ó, coisa louca, hein A química louca é paranormal A química louca é paranormal Do além, do além O descifro seu corpo sem ter manual Vem, 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 vem Te liguei o telefone e deu caixa postal Mas eu não me esqueci Eu fiquei balançado com o teu visual Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida que é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garoto, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem antes te probiar Então Tô chegando, hein Que que é isso, hein Pois é louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein Que que é isso, hein Pois é louca, hein Mas só de castigo Mexe que mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo Menina vai se apaixonar Mexe que mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo vai se apaixonar É o top dos paredões Rio do Júnior, repertório novo A química louca é paranormal, do além do além Eu decido seu corpo sem tempo manual, vem que vem, vem que vem Te liguei telefone, deu caixa com sal, mas eu não te esqueci Eu fiquei balançado por teu visual Eu sei me falar que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom, e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garoto eu sinto no ar Só que você não aceita sem eu te estituirar Então, tô chegando em, e que isso em, pois alou quem? Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando em, e que isso em, pois alou quem? Mas só de castigo, mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo o menino vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Pessoa de cachorro vai se apaixonar Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí A safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim A safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 É o repertório novo do Nildo Júnior Essa é pra tocar em todo paredão Ei! Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí A safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 A safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ela domina o funk Ela gosta de pop Ela viaja no reggae E pira no rock Ela se amarra no ajaiô Do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o Nil do Júnior Essa novinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o Ratatatutu da pisadinha Ela já começa a remexer É devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo Ela desce gostosinho É devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo Ela desce gostosinho É na pegada do Nil do Júnior Ela domina o funk Ela gosta de pop Ela viaja no reggae E pira no rock Ela se amarra no ajaiô Do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o Nil do Júnior Essa novinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o Ratatatutu da pisadinha Ela já começa a remexer É devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo Ela desce gostosinho Ela sobe na cadeira É brincadeira, meu irmão Desce até o chão Desce até o chão Ela sobe na cadeira E começa a rebolar Desce devagar Ela desce gostosinho Ela desce gostosinho A novinha inteligente Aprendeu como se faz Quica, rebola Joga essa bunda pra trás Quica, rebola Joga essa bunda pra trás A novinha inteligente Já aprendeu como se faz Quica, rebola Joga essa bunda pra trás Quica, rebola Joga essa bunda pra trás Essa vai tocar em todo o paredão O Nil do Júnior O top O top dos paredões Ela é a sensação A gata do paredão Aprendeu bem direitinho A fazer sua missão Na pegada obediente Essa mina é demais Bota a mão no paredão E joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão no paredão E joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão no paredão E joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão E joga a bunda pra trás Bota a bunda pra trás Bota a bunda pra trás Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha E nem fumar maconha Que a sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando mozão Me dá onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama E o dois júnior O top dos paredões Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença Me deu onda O seu sorriso Me deu onda Você sentando mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama E o repertório novo do Nil do Júnior Em novo meio Rolando vários lags Sou no último volume Escutando o Felipe Red Do jeito que elas gostam Juntos marrentos demais O menor sagaz Ele é que te satisfaz Várias danadinhas O contatinho do pai Várias danadinhas O contatinho do pai Várias danadinhas O contatinho do pai Faz ela sentir prazer Da linguada que ela se contrai O macete é tu deixar Ela com gostinho de quero mais Várias danadinhas O contatinho do pai 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 Esse é pra tocar Não para não É na pegada Do Nil do Júnior Vindo o primeiro Rolando vários lags Sou no último volume Escutando o Felipe Red Do jeito que elas gostam Juntos marrentos demais O menor sagaz Ele é quente e satisfaz Várias danadinhas O contatinho do pai 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 E faz ela sentir prazer Na língua daquela se contrai O macete é tu deixar Ela com gostinho de quero mais Várias danadinhas O contatinho do pai Várias danadinhas, um contatinho do pai Várias danadinhas, um contatinho do pai Repertório novo do Nildo Júnior Vem, vem Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, eu tô solteiro de novo Com você tudo é precoce Até a última dose eu quero beber Sem gelo Pra esquentar o fogo da paixão A cidade tá parada no oeste Marca a hora pra gente chegar Vontade De beijar sua boca logo E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa a vida embaçada Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa a vida embaçada Vai ser muito gostoso E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Amor Eu não consigo mais me controlar Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa a vida embaçado Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa a vida embaçada Vai ser muito gostoso Para de falar Que não tem sentimento De vez em quando liga Só pra passar o tempo Já que é assim Não sente a minha falta Explica a ligação Às três da madrugada Alivia essa vontade Eu sei que beija meu rosto Mas quer minha boca E quando me abraça Imagina meu corpo sem roupa E que morre de medo De me ver saindo com outra Tá sofrendo porque quer O dia tá comigo e tá sozinha Seu amor é que nem chuvisco Chove e nunca molha Você só me enrola Traz o mel e quando eu vou Com você pula fora É que nem chuvisco Deixa de me ver O dia tá de boa E tá sofrendo porque quer Alivia essa vontade Eu sei que beija meu rosto Mas quer minha boca E quando me abraça Imagina meu corpo sem roupa E que morre de medo De me ver saindo com outra Tá sofrendo porque quer O dia tá comigo e tá sozinha Seu amor é que nem chuvisco Chove e nunca molha Você só me enrola Você só me enrola Traz o mel e quando eu vou Com você pula fora É que nem chuvisco Deixa de me ver O dia tá de boa E tá sofrendo porque quer Seu amor é que nem chuvisco Chove e nunca molha Você só me enrola Traz o mel e quando eu vou Com você pula fora É que nem chuvisco É que nem chuvisco Deixa de me enrola O dia tá de boa E tá sofrendo porque quer E tá sofrendo porque quer Vem 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 Se deu mal e que nunca pensou que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nem sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nem sair Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nem sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nem sair Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora E o seu começou agora E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí, se vai bem? Por que eu mesmo tô vivendo assim tão mal? Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu dono, não quero ser ex, só mais uma vez, só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu dono, não quero ser ex, só mais uma vez, só mais uma vez E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí, se vai bem? Por que eu mesmo tô vivendo assim tão mal? Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu dono, não quero ser ex, só mais uma vez, só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu dono, não quero ser ex, só mais uma vez, só mais uma vez E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí, se vai bem? Por que eu mesmo tô vivendo assim tão mal? Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu dono, não quero ser ex, só mais uma vez, só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu dono, não quero ser ex, só mais uma vez, só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu dono, não quero ser esse Só mais uma vez, só mais uma vez Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei forres por você, mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei forres por você, mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pararará, 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 pararará Eu amo a minha banda, essa é pra tocar em todo faredão Oi, vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Manda um mototáxi e pega você Aqui tem cachaça pra gente beber Carneiro na brasa e um pé de limão Rede na varanda e um violão Cavalo selado pra você mudar O meu cachorro Hulk pra te acompanhar Um big chuveiro na hora do calor Filho do Júnior aqui, doido pra fazer amor Oi, vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Oi, vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Manda um mototáxi e pega você Aqui tem cachaça pra gente beber Carneiro na brasa e um pé de limão Ed na baranda e um violão Cavalo selado pra você mudar O meu cachorro Hulk pra te acompanhar Um big chuveiro na hora do calor Filho do Júnior aqui, doido pra fazer amor Oi, vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa E essa sequência de músicas eu quero dedicar a todos os meus conferrões aqui do Nordeste que vivem em São Paulo Que curte muito esse cheiro Vamos embora, é na pegada do Nil do Júnior O top dos faredões É da vaqueira, dá pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro É da vaqueira, dá pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meu cavalo, quarto de bilhalazão Peguei a minha cela, esfora, luva e chicote Coloquei o cavalo lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir com a mulherada É da vaqueira, dá pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro É da vaqueira, dá pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro Andei lavar meu carro, regular meu paredão Reparei meu cavalo, quarto de bilhalazão Peguei a minha cela, esforalo, bichicote Coloquei o cavalo lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O uísque, rédigo e o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar Do bar para o motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O uísque, rédigo e o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro A joelho não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sei e você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sei e você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei, dou o amor Aqui nada deu certo, acho que levei um zero O louco tô quem falou Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sei e você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sei e você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sei e você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sei e você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não bebe nada Só pensando em te ver Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, acho que levei um zero O locutor quem falou É zero boi Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Alô DJ Anderson Moraes O DJ mais estourado do Brasil Aquele abraço Tenho muito gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Quem foi que chegou? Oi, é na pegada do Rio do Júnior Eu moro na cidade, mais um fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Convida a mulherada só do tipo paniquete Vai rolar uísque, cerveja bem gelada Faredão ligada, as mina desce até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que moro na cidade Tenho muito gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Quem foi que chegou? Tenho muito gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Quem foi que chegou? Música Olha que eu moro na cidade, mais um fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Convida a mulherada só do tipo paniquete Vai rolar uísque, cerveja bem gelada Faredão ligada, as mina desce até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que moro na cidade Tenho muito gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Quem foi que chegou? Tenho muito gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Música Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero Quem foi que chegou? Música E vamos embora com mais um sucesso E vamos embora com mais um sucesso Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, sou matuto sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derruba boi com a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derruba boi com a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentas gramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Ibrejosos ficam loucos, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, sou matuto sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derruba boi com a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derruba boi com a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentas gramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Ibrejosos ficam loucos, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado Vai agachando, 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 agachando no chão Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Mistura o uísse com cerveja Que elas ficam muito loucas, 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 loucas de tesão Quando tá beba sobe em cima da mesa e com o copo na cabeça vai descendo até o chão Mistura o uísse com cerveja que elas ficam muito loucas, 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 loucas de paixão Quando tá beba sobe em cima da mesa e com o copo na cabeça vai descendo até o chão Vai agachando, 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 agachando no chão Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Vai agachando, 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 agachando no chão Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Isso não é se você veja que elas ficam muito loucas, 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 loucas de tesão Quando tá beba sobe em cima da mesa e com o copo na cabeça vai descendo até o chão Mistura o uísse com cerveja que elas ficam muito loucas, 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 loucas de paixão Quando tá beba sobe em cima da mesa e com o copo na cabeça vai descendo até o chão Vai agachando, 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 agachando no chão Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Vai agachando, 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 agachando no chão Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E disse o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo